A gente organizou uma Jam no 365 Indes e isso incentivou muita gente que nunca tinha arriscado sequer com o desenvolvimento a brincar e ver que desenvolver jogos não são um bicho de sete cabeças tão absurdo, que é uma plataforma bem atrativa para quem está começando e que também tem muita coisa para poder crescer, porque não é fácil, definitivamente. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre aquele cara que sempre quis ser desenvolvido independente, para aquele garotinho que cresceu jogando ali, a gente já tem uma garotada que cresceu jogando indie já, já está na geração do garoto com 15, 16 anos, que a moça é meet boy, está todo mundo velho aqui já. Eu queria que você falasse algumas coisas sobre qual o primeiro passo para aquele garoto que quer começar o desenvolvimento independente, que às vezes eu sinto que o desenvolvimento indie, ele não segue o meio tradicional que as pessoas costumam ver, que é, por exemplo, normalmente quando o cara sonha em ser médico, ele já tem uma linha traçada do que fazer, que é, vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou formar e no desenvolvimento, talvez não seja bem assim, a gente está vendo algumas faculdades surgirem, como você entrou no meio independente e como você recomenda que talvez uma pessoa que queira entrar nesse meio, que não sabe desenvolver, mas que tem esse sonho em desenvolver jogos? Bom, o meu contato com esse mundo é, vem desde criança, né, como muita gente joga desde criança e fica aquela coisa marcada, né, você acaba se familiarizando com a tecnologia, com os personagens, toda essa indústria que você pode até não conhecer, mas que está próxima de você de alguma maneira. Para mim, ser desenvolvedor indie veio depois da faculdade em que eu realmente conheci a abrangência desse universo, em que você tem a parte de arte, a parte de programação e que está todo mundo ali trabalhando por uma parada que é lúdica e sai aquele produto com a sua cara, com a sua marca, né. Para quem está começando, eu sugiro encontrar essa equipe, né, encontrar essas pessoas com quem você se dá bem e decide trabalhar junto e experimentar bastante em game jams, em casa mesmo, não precisa de nenhum estúdio, nem CNPJ, basta jogar bastante e ter um bom gosto pelo desenvolvimento e tentar fazer aquilo que você gosta. Certo. Então, para aquela garotada que está hoje, lá nos seus 13, 14 anos, que está curtindo no Super Meatball, em Undertale, alguns jogos independentes, e querem ser desenvolvedoras indies, né, que querem fazer o seu próprio jogo. Onde você acha que é a melhor forma de começar para o pequeno desenvolvedor independente hoje? Cara, você tem que estudar, tem que estudar, isso é, assim, você vai passar por um processo, você não pode chegar e só porque você gosta de videogame, você querer fazer sem ter uma qualificação, sacou? Mas você pode estudar sozinho também, eu acho que esse que é o mais importante, é você correr atrás. Na internet está cheio de tutorial, você consegue aprender conversando com outros devs, você tem que se envolver com a cena, sacou? Tipo, vem na BGS, conversa com a galera, com os indies que estão aqui, pergunta como é que a galera começou, sacou? O que é melhor fazer, pergunta sobre engine, pergunta sobre trilha, sobre level design, sobre arte, tem que conversar com as pessoas e procurar aprender, sozinho e com os outros, sacou? Certo, obrigado. Tchau, tchau.